O meu nome é José Pedro Loureiro Patrícia, tenho 16 anos e o meu papel foi Oficial de Justiça. Sou João Bel, tenho 17 anos e o meu papel foi Zofrino Falcão, o advogado da Defesa. O meu nome é Ana Rodrigues, tenho 17 anos e fui advogada de Defesa. De facto foi gratificante ver o interesse deles. Eles saíram daqui, portanto, a dizer que gostavam de ir para a magistratura. Foi muito engraçado o relacionamento deles também com os oficiais de justiça, com os funcionários que trabalham com os juízes, foi muito giro. Eles a trocarem impressões, a pedirem dicas, foi giro. Isto foi de facto uma experiência gratificante para nós também. Nós acabámos por aprender também, porque nos empenhámos aqui em coisas, fomos à procura. Acabámos por estar, digamos, a estudar coisas da nossa profissão. Porque nos preocupámos também em dizer o pormenor, coisas que às vezes nas salas de audiências não dizemos, porque, obviamente, quem cá está sabe do que é que se trata e do que é que se está a tratar. Mas com os miúdos tivemos essa preocupação em explicar porque é que um coletivo de juízes é composto por três, quem é que entra primeiro dos juízes, porque é que há um que preside e não são os outros dois, porque é que o procurador fica do lado direito. Portanto, foi giro. E eles acho que aprenderam imenso. Claro que os meus colegas, obviamente, também têm a noção da responsabilidade que isto implica e que nós também devemos dar o exemplo aos jovens e, obviamente, empenharam-se logo e mostraram-se logo muito interessados. Eu mandei fazer uns processos, como vocês verificaram, com as peças processuais que me tinham chegado. Os processos, portanto, estavam como se fossem uns processos de tribunal, com capas de tribunal, com números, com tudo. E os colegas começaram a trabalhar nos processos também. Reunimos só ontem para discutirmos ideias e viemos em coletivo, como vocês viram, e, portanto, fizemos tudo o que um tribunal coletivo deve fazer num julgamento. Tratámos as partes, os advogados, como se tratam os advogados, os oficiais, como se tratam os oficiais, o arguido como se trata, tudo como se fôssemos. E, como vocês viram, vamos a coisa à séria. Portanto, fizemos o julgamento a sério, fizemos a avaliação da prova, comunicámos o que tínhamos a comunicar relativamente às falhas na acusação e aquilo que entendíamos e, depois, o acórdão deliberámos, como também fazemos nos julgamentos em coletivo. O tribunal também é um ambiente formal, tem este ambiente formal. E, de facto, percebe-se que os miúdos ficaram... Eu percebi quando os levaram ao meu gabinete, a primeira grupo de ontem, dos mais novinhos, eles estavam todos muito constrangidos comigo, não conseguiam falar muito, não conseguiam perguntar coisas. E, à medida que o tempo foi passando, que estavam, portanto, mais perto de mim e que nós fomos falando, foi giro, porque eles perceberam que nós somos pessoas perfeitamente normais e, portanto, eles acham que, às vezes, parece que não somos. E, portanto, nós tentámos dizer, não, nós somos pessoas perfeitamente normais e devemos ser e temos que ser, porque isso é que faz de nós melhor juízo ou não e melhores magistrados ou não. Temos que ser pessoas sensivas, temos que ser pessoas que nos preocupamos com, portanto, o ser humano, com as coisas todas que as pessoas normais se preocupam. No imediato, os alunos parecem ter adquirido uma série de competências, desenvolvido uma série de competências, adquirido uma série de conhecimentos que, de facto, são novos para eles e mostraram-se muito satisfeitos com o resultado final, quer ontem, que foi o julgamento do tráfico de seres humanos, do caso do tráfico de seres humanos, quer no julgamento de homicídio de hoje. Também, para nós, o primeiro grande contacto com a linguagem jurídica. Sim, jurídica, não é? Portanto, há aqui uma aprendizagem desta literacia que não está, de maneira nenhuma, trabalhada na escola. E, portanto, é uma grande oportunidade de aproximar da escola estas questões da lei, dos tribunais. O que é que é um decreto? O que é que é uma acusação? O que é que é contestação? O que é que são arguidos, defesa, etc. Portanto, há um conjunto de vocabulário que eles agora têm, um conjunto de conhecimento dos processos que não teria sido possível de outra maneira. Os meninos têm sido fantásticos. Estão excelentemente preparados. Vêm todos com um empenho muito grande e saem todos aqui muito entusiasmados. Alguns querem ser juízes, outros querem ser advogados. E, portanto, acho que isto tem sido uma mais-valia para todos. Tentei um pouco o nervosismo, mas também um pouco de excitação para fazer este trabalho, até porque eu gosto. É uma área que eu quero seguir. E simplesmente gostei. Foi uma coisa que eu pude vivenciar antes de seguir, para ver se eu tinha certeza ou se não, se era o caminho que eu queria seguir. Não há dúvida nenhuma que este programa permite que eles consigam fazer, através de uma experiência muito vivida, em que eles vão empenhando e entusiasmando cada vez que vão encontrando etapas novas num processo de desenvolvimento que este projeto tem. Portanto, tudo isso contribui, então, para uma formação bem integral e bem vivida, bem assimilada, através da experiência direta, naquilo que, de outra forma, seriam, se calhar, conhecimentos com alguma sensaboria teórica e com uma capacidade de penetrar neles enquanto aprendizagem muito mais reduzida. Prendi várias coisas. Saber ouvir, está a ver? Saber ver os lados de várias pessoas. Saber interpretar, pensar no que falar antes de... Saber o que falar, pensar antes de falar, está a ver? Porque é que é muito importante. Tem sido uma preparação ao longo de cerca de três meses, em que contámos com o apoio da Sociedade Abreus Advogados, que foi ao bairro, para nos dar algumas ideias e luzes sobre como é que funciona o sistema de um julgamento. Portanto, todas as partes processuais. E tem, portanto, tem sido um trabalho ao longo deste tempo, em que foram nomeadas, portanto, foi estudado o caso, depois foram nomeadas as personagens, os papéis, e tivemos também o apoio dos Tossmasters, em que foram quatro sessões no bairro, e que foi uma grande ajuda, porque permitiu que eles ficassem a menos desinibidos e mais capazes e preparados. Os juízes estão delirantes. Eu tenho falado com alguns colegas meus aqui da Instância Central, que já ontem intervieram, ontem e há dois dias, e sei que amanhã também está programada, e posso assegurar por todos que, de facto, é uma mais-valia para nós. Nós somos juízes muito conscientes de que trabalhamos para o cidadão, e o sistema de justiça tem que ser um sistema participado. Quanto mais intervierem todos neste sistema, melhor, nós conseguimos desempenhar o nosso papel. Nós trabalhamos para eles, e trabalhamos para que possam também fazer desta casa de justiça a sua casa, e o empenho tem sido, eu tenho constatado que é um empenho muito ativo e muito entusiasta. Eu acho que toda a gente devia experimentar, porque, para a gente ser muito engraçado, aprendemos como é que é esta vida de tribunal, não é? O SES é o parceiro do projeto desde o início, porque acreditava no projeto, e, portanto, acho que a surpresa tem sido pela positiva, não é? Pela adesão, pelo entusiasmo dos jovens, e confesso até porque a própria aquisição que eles estão a fazer da mensagem é, no meu caso, ultrapassa as expectativas, e, portanto, toda a parte do SES, acho que é um projeto bem ganho, e é uma aposta a manter. Da parte dos meus colegas, não falei com todos, naturalmente, falei com um ou outro que já participaram em algumas simulações, eles sentem a mesma coisa que eu, ficam espantados com a entrega dos jovens, mas também dos seus professores. Acho que as escolas têm aderido bastante e têm motivado muito os alunos. E não se nota a aprendizagem só por parte dos jovens, também se nota que há uma aprendizagem por parte dos professores. E não se nota a ótima muda. Obrigado.